Olá mamães e papais, hoje vamos fazer uma receita de petisco super sabrosa, saudável, que esse cachorrinho vai adorar, tenho certeza. A receita é almôndega de carne. É uma receita super simples, você somente vai precisar de carne moída, beterraba ou qualquer outro vegetal que você escolha, pode ser cenoura também, por exemplo, um ovo, né, esse é o meu super ralador que eu uso para ralar os vegetais que eu gosto mais que eu adoro, o óleo de coco para untar um pouco na forma, né, e ela não ficar colada, você também pode usar aceite de oliva extra virgem e pronto, só isso. Ah, e prequecer o forno, prequecer o forno a 180 graus antes para colocar lá e somente selar a almôndega, pronto, é uma receita super rapidinha de se fazer. Seu cachorro vai adorar. E lembre-se mamães e papais, os petiscos não devem ultrapassar o 10% da alimentação do seu cachorro. Isso quer dizer que se seu cachorro come 300 gramas de comida por dia, ele só pode comer 30 gramas de petiscos ao dia. Utilize os petiscos para a rotina de assamento, para primeiro seu cachorro, que isso é algo muito bom e que vai te trazer bons resultados também. Na hora de ensinar alguma coisa para o seu cachorro. Então, vamos lá. Que que vamos fazer? Vamos ralar a beterraba, né? Eu já falei que adoro esse ralador aqui, super prático de usar, na verdade, vou colocar desse lado. Vamos ralar. Claro que você não vai usar toda essa beterraba, né? Então, você pode usar uns 50 gramas de beterraba, né? 100 gramas de carne e um ovo, tá bom? Então, e isso? Umas 50 gramas de beterraba, 100 gramas de carne e um ovo. Então, mamães e papais, já misturei tudo aqui. Você vai misturar o ovo, a beterraba e a carne, né? Vai misturar tudo, 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 tudo. E depois, a gente vai começar a fazer as bolinhas, que seriam as almôndegas, tá bom? Então, mamães e papais, você vai começar a fazer as bolinhas, né? Que seria almôndegas. E vai colocando na forma que já deve estar untada. Bom, eu já untei com um pouco de óleo de coco para elas não ficar encoladas, tá bom? Então, você vai fazer as bolinhas e depois vamos levar para o forno pra que se... Então, mamães e papais, já que a gente fez as bolinhas, que já estão aqui prontas, vamos colocar no forno para selar, ok? Vamos lá no forno. Vamos colocar no forno, Tomás aí, olha só ele, ansioso, né? Só para selar, que você fica de óleo, uns 5, 10 minutinhos vai ficando de óleo e a gente tira. Então, mamães e papais, já está prontinho aqui, olha só como ficou. Eu vou colocar um prato para esfriar ou tomar fofoqueiro aí, né? Tomás, sabe o que é para ti? E eu vou deixar esfriar para o fresco, tá bom? Prontinho, mamães e papais, já está aqui, já esfriou, né? Vou dar aqui para o Tomás, que está super ansioso. Tomás, sienta, sienta, patinha, e isso. Agora já mira, em pé, e isso. Nossa, o Tomás fica super ansioso com a comida, mamães e papais, como vocês podem ver. Então, espero que vocês tenham gostado da receitinha e nos vemos na próxima receita.